Olá pessoal, meu nome é Klinge, sou professor da Univisosa, Faculdade de Ciências e Tecnologia de Viçosa, aqui em Viçosa, Minas Gerais. Sou professor de disciplinas da área de Geotecnia, da Engenharia Civil, Mecânica do Solos 1, Mecânica do Solos 2, Fundações, Barragens, Mecânica das Rochas. E esse é o meu primeiro vídeo, videoteste, onde eu pretendo lançar aí na web, nas redes, uma série de exercícios resolvidos, exercícios comentados, na forma de ajudar os estudantes aí, os meus alunos principalmente, e os demais estudantes de Engenharia Civil, da Geotecnia, tá certo? Espero que ajude mesmo, e essas videoaulas, eu sei que ajudam muito, quando estudava a disciplina de Fundações, né, sobre Fundações, as videoaulas do professor de Cranberberian, disponíveis no YouTube, me ajudaram muito, né, de forma totalmente gratuita, então, espero que possa também ajudar aí. Bom, vamos lá. Esse primeiro exercício vai ser sobre o tópico de propriedades índices. Essas propriedades índices podem ser aí basicamente discriminadas em índices físicos, a gente vai ter aí massa específica, peso específico, teor de umidade, densidade relativa, índice de vazios, porosidade, grau de saturação, peso específico, aparente seco, entre outros. Também temos, dentro de propriedades índices, os limites de consistência, ou limite de Eterberg, limite de liquidez, limite de plasticidade, e os índices, né, índices de consistência, índices de plasticidade. E ainda, nós temos também a gramometria dos solos, então, a gente vai separar aí, de acordo com as normas, né, da ASTM, da ABNT, o solo em pedregulho, né, as frações que a gente mais usa aqui na minha canta dos solos, pedregulho, areia, silt, argila. E, vamos lá. Bom, primeiramente, a gente tem esse exercício. Uma amostra cilíndrica de solo úmido foi moldada com 10 centímetros de âmbito e 15 centímetros de altura. Ao ser levada em balança, registrou-se um peso igual a 2297 gramas. Calcule o peso específico natural desse solo em quilonewton por metro cúbico. Então, veja bem, nós temos aí os dados, né, de uma amostra cilíndrica, com 10 centímetros de âmbito e 15 centímetros de altura, e um peso aí, ou massa, como queira, de 2297 gramas. Bom, eu gosto muito de trabalhar com resolução de exercícios na forma de passo a passo. Então, o primeiro passo seria desenhar, seria apresentar o esquema de fase do solo. Esse esquema é totalmente didático, né, onde a gente pega uma amostra, uma porção de solo, e quantifica essa amostra, essa porção, da seguinte forma. Nós vamos ter a fração sólida do solo, né, sendo aí os grãos ou o volume dos sólidos. Nós vamos ter também a parte que ocupa os vazios, né, os polos desse solo, que, ora, pode estar preenchida aí com água e ou ar. Então, o que a gente costuma fazer é dar nome, né, separar essas frações aí da seguinte forma. O peso ou a massa da fração sólida pode ser dado aí como chamado de PS ou MS, né, peso ou massa, separando esse peso e massa aí pela unidade, né, dado ali pela gravidade. Podemos também quantificar o peso da água, como PW ou MW, e o peso do ar, sendo esse peso do ar aí desprezível aqui pra nós. Na parte de volume, então, nós vamos ter o volume dos sólidos ou dos grãos, ocupando, né, ou correspondendo a parte sólida, e a parte dos vazios ou o volume dos vazios vai estar ocupado aí com o volume de água, que a gente pode chamar aí de VW, né, e um volume de ar. Então, somando esse volume de ar e o volume da água, nós vamos ter o volume de vazios. Ok. Então, o peso total de uma amostra, de uma porção do solo, vai ser dado pelo PS, peso dos sólidos, mais um Pw, né, o peso da água, já que a gente está considerando aí o peso do ar desprezível. E também o volume total dessa amostra vai ser dado pelo volume de sólidos ou de grãos, mais o volume de vazios. Certo. O segundo passo é identificar os dados fornecidos. Então, foi nos fornecido, no enunciado, as dimensões da amostra cilindrica, 10 cm de e 15 de altura e um peso aí de 2.297 gramas. Terceiro passo é identificar os índices físicos envolvidos na questão. Nós só temos o índice que foi solicitado, que é o peso específico, peso sobre volume. Quarto passo é calcular o índice físico. Nós sabemos que o volume dessa amostra vai ser dado por πd² sobre 4 vezes h. De onde sai esse πd² sobre 4? É a área da base do nosso cilindro. Então, πd² sobre 4 sendo d ou de m, ou πr², né, r sendo aí o raio, vezes h, nós vamos ter o volume dessa amostra. Então, vamos lá. Nós temos que, se d vale 10 cm e h vale 15, nós vamos ter aí um volume de 1.178,1 cm³. E assim nós podemos calcular o nosso peso específico, sendo o peso sobre volume 2.297 sobre 1.178,1 gramas por cm³. Isso vai nos dar 1,95 gramas por cm³. Acabou por aí? Chegamos na resposta? Não, porque foi solicitada a resposta em quilonewton por m³. Então, nós precisamos fornecer essa unidade aí em quilonewton por m³. Para isso, basta nós multiplicarmos o nosso resultado por 10, né, grama por cm³ por 10, para transformar aí em quilonewton por m³. Bom, mas de onde vem essa multiplicação por 10? Nós precisamos lembrar que 1 quilonewton é a mesma coisa que 100 kgf, ou seja, 100 kgf. E que 1 kgf nos representa 1.000 grama-força, né, 1.000 gfi. E que em unidades volumétricas, 1 m³ nos representa 10³ decímetros cúbicos, que é a mesma coisa que 10⁶ centímetros cúbicos. Então, nós vamos ter, para fazer a transformação de unidade, o seguinte, nós podemos trabalhar da seguinte forma. Eu gosto de representar em parcelas esses números, que fica fácil da gente cortar. Eu vou partir de grama, ou grama-força, no meu numerador e chegar em quilonewtons. E vou partir de centímetros cúbicos no denominador para chegar em metros cúbicos. Então, nós temos quatro parcelas aqui a trabalhar, né. Vamos começar lá com grama por centímetros cúbicos, né, sendo a nossa primeira parcela. Então, 95 grama-força por centímetros cúbicos. Depois, nós vamos ter uma segunda parcela, sendo aí o que representa 1 kgf, né. 1 kgf é a mesma coisa que 1.000 grama-força, né, já falamos acima. Depois, uma terceira parcela que representa 1 kN. Então, 1 kN está para 100 kgf. E, por fim, uma quarta parcela representando a nossa unidade volumétrica. Ou seja, 1 metro cúbico nos representa 10 à sexta centímetros cúbicos, ok. Então, da primeira parcela com a segunda, nós já podemos começar a cortar algumas unidades ainda desejadas. Nós podemos cortar o grama-força do numerador da primeira parcela com o grama-força do denominador da segunda. A mesma coisa pode ser feita com o KGF do numerador da segunda parcela com o denominador da terceira parcela. E o centímetro cúbico lá no denominador da primeira parcela pode ser cortado com o do numerador da nossa última parcela, da nossa quarta parcela. Então, o que vai sobrar? Vai sobrar no numerador 1,95 vezes kN vezes 10 à sexta e vai sobrar no denominador 1000 vezes 100 vezes m³. 1000 vezes 100 é a mesma coisa que 10 à quinta. Então, nós temos 10 à sexta no numerador e 10 à quinta no denominador. Cortando vai ficar esse 10, que é o que nós devemos multiplicar para chegar nos nossos kN por m³. Então, 1,95 vezes 10 kN por m³ vai nos dar 19,5 kN por m³ e nós terminamos o nosso exercício. Grande abraço!